Aplausos Aplausos Eu acredito em descomendor Aplausos Sabe por que não quero viver esse teu amor? E quando brilha no céu faz um sinal Aplausos Lá com meu cartão pros passos se virar Pois toda mamãe tem que ter seu bem Tem que me ame todo mais além Toda mamãe tem que ter um bom Qualquimia chama sempre enquanto bom É agora que eu nasci o amor do mar E me tratava de um contato imediatal No telefone são as trevas de um nome E que se lode pra dizer tipo amor Eu acredito em que eu estou guardando Só porque não quero viver sem ter o amor Mas não diga o céu, paz e senão Como verdade, Deus posso esperar Pois toda mãe ama, tem que ter seu bem Tem que me ama quando me convém Toda mãe ama, deve ter um dom Do que me chama, seu encanto bom Mata divina, a marina, a não vira É uma mente divina, que é bem luz e sim Tá no meu corpo, tudo o seu sol Esse corpo só vai estimar a nota que não tem Sem que não, não sai, está toda a tua mão E está tudo de graça, amém, nós é quase grande Quando a nossa parte, toda a tua vida Ao sempre nos paga, o seu poder é a nossa irmã Eu acredito em que eu estou guardando 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 Eu gosto de goiá Com o ídolo empapado Acústica no mar Na areia branca De almas bem fechadas A gente vai andar Prendendo a direção O tato só no chão Nos rios brilhados Essa água é tão escova É um prato de mania Cheio de coxinha Eu gosto de goiá Com o ídolo empapado Acústica no mar Na areia branca De almas bem fechadas A gente vai andar Prendendo a direção O tato só no chão Quando se desliza A água A água A água A água A água A água É rompendo água E man jullie Profundo de água A água A água Morrids A água E man judges E man judges E f São ventagens E f CBS A água E man dudes A água cutting Aются E man deuxième A água Debaixo do mar tem pedra, debaixo da pedra tem areia Debaixo da areia tem conchinha, debaixo da conchinha tem areia Tem areia, oh, tem areia Tem areia no fundo do mar, tem celebra Tem areia, oh, tem areia Tem areia no fundo do mar, tem celebra Tem para trás, tem areia Tem coxinha, debaixo da conchinha tem areia Tem areia, oh, tem areia Tem areia no fundo do mar, tem celebra Tem areia, oh, tem areia E não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer